Não é exatamente um vlog, mas também não deixa de ser um, é um filmizinho que eu vou fazer com a minha filha aqui, um filmizão do rolezinho que eu vou fazer, ou do rolezão que eu vou fazer com a minha filha, Olivia, no dia de hoje, e me deu vontade de editar um vídeo irado, então, pras cabeças. Aqui tô eu, num lugar que eu não tenho a mínima noção. Esse estilo de filme é o que eu mais gosto de fazer, é o que mais me deixa feliz em fazer dentro desse canal. Eu meio que parei de fazer vídeo nesse estilo, mas no final das contas eu parar de fazer uma coisa que eu gosto, não faz muito sentido parar de fazer algo que me faz feliz, só pra tentar o crescimento do canal. E com isso eu paro de fazer um estilo de coisa que eu gosto de fazer, então eu acho que não é o correto. O meu intuito dentro desse canal é mostrar pra vocês a vida fora do Brasil, a vida na Califórnia mais especificamente. E dessa maneira que eu faço esse estilo de filme, eu mostro muito o estilo de vida, mas de um jeito mais cinematográfico. De um jeito que eu posso testar câmeras novas, que eu posso fazer um rolê em um lugar diferente, não preciso ficar falando muito na frente da câmera. Então, eu quero continuar mantendo esse estilo de vídeo, nem que eu tenha 10 visualizações desse tipo de vídeo. Mas eu acho que aqui, nesse estilo, é onde você vai achar as imagens mais bonitas dentro do canal. Onde você vai ver o meu estilo de edição, onde você vai ver o meu amor pelo que eu faço. Então é isso. Eu não posso parar de fazer o que eu gosto, não posso parar de fazer o que eu amo fazer. Porque é o que eu gosto de fazer. Pegar minha câmera, sair pra rua e fazer filme. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto